Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hum... Ela jogou a Centex e eu corri dela e morri. Vamos lá. Claro que eu não lembro muito a coisa dos mapas, não. Vamos ver o que a gente consegue. Rapaz, não gostei. Ficou pra caramba nessa arma. Sem vergonha, eu pulei em mim, velho. Irmão, tem 20 vindo nas minhas costas, mas... Ah, eu ia falar pra ele me salvar e não conseguiu. Tá bom, vamos subir de novo. Tá rolando uns pipoco. Eu escutei um tiro de um sniper, não escutei não? Tá bem que eu tiro o varô. Irmão, vou roubar a tua arma, tá? Quero testar ela. Obrigado. Rapaz, que arma boa. Gostei da arma dele, tá? Eu não sei nem que arma que era, mas... Asmoí, asmoí a arma. Malvante. Cara aqui na esquerda. Olha lá, tava no avião. Não tem nas minhas costas, por favor. Hum... Eu tentei concentrar a família, não deu. Não deu, não deu, não deu. Apertei errado ainda ali. Era porque eu ia ter jogado uma granada nele. Um entrou aqui na esquerda, hein? Podia ter pego na faca, né? Mas eu não sou uma pessoa tão maldosa como vocês pensam, não. Tomei do tio Stu. Pra que tio Stu? Cara, o que é isso que ele jogou no chão, velho? Eu não sei. Opa, amigo, tudo bem? O que que isso aqui faz? Ah, ok. Eu acho que é pra marcar a galera que passar nas proximidades. Nossa. E eu que não vou ficar aqui, amigo? Vocês estão vendo em piso ali? Puxa, quebrou o vidro aqui, eu assustei. Eu achei que tinha gente, mas não tinha não. Cara, como é que ele saiu vivo disso? Tudo bem, que eu pinei pra caramba, né? Hum, tinha dois. Beleza. Tudo bem, nessa aqui eu não tô tão mal. Vamos com bem ambos, tá? Não tô tão mal, não. Tá vendo gente aqui no corredor? Beleza. Minha mania de recarregar após matar, fechou. Movimentação em cima? Não sei nem como é que o cara marcou, velho. Irmão, eu não vi ninguém aí. Mas aqui tem. Boa, peguei mais dois. Ok, vamos lá, salão superior. Tô melhor nessa partida, gente. Tô melhor. Teve um cara aqui na minha esquerda. Boa, 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 boa. Caralho, passou aqui, hein? Passou aqui, é o tio Stu, é o tio Stu. Nossa, o que eu penei o tio Stu não tá escrito. Nossa, eu apertando pra jogar granada, mas eu acho que eu nem tenho granada, gente. Eu acho que eu nem tenho granada, tá apertando RB, ó. Nenhum equipamento é letal, nem tem granada. Vamos aqui por dentro. Vamos lá. Eu vi um cara caindo, mas não sei se ele tava caindo ou deitando. Ele tava deitando. Um anti-inimigo, eu tô morto. Valei. Mas acho que a gente tá... Eu acho, pelo menos, que a gente deve estar, tipo, bem perto de ganhar, acredito. Carrega. Nossa, eu fiquei sem bala pra eu matar o Vitor. Ah, beleza. Caraca, ele é bom, mano. O Vitor é bom, Vitor é bom pra caramba. Você jogou pra caramba, velho. Se movimenta muito bem. Poxa. Eu atirei e parei de achar, achando que ele ia morrer. Ele não morreu, não. Gente, aqui dentro. Não, peraí, gente. Calma aí. Calma aí. Eu tava roubando a armadura. Chega aqui, amigo. Porra, eu não precisava disso. O que é isso? Ok. Eu espero, de verdade, que isso não tenha sido nenhum tipo de fogo amigo, viu? E do nada vão agrar, eu morri. Irmão, tu me deu um susto, viu? Só por isso eu vou roubar a sua arma. Brincadeira, porque eu não tenho arma boa. Hum, tio Stu, tio Stu sem vergonha, me dá HS, velho. Cara, eu atirei em algo que eu achei que era alguém, mas parece que eu me enganei, tá? Eu tô esperando aqui sem parar, velho. Boa, 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 boa. Sem bala, sem bala, sem bala. Nossa. Caramba, o que que tá acontecendo aqui, gente? Calma aí, eu até fiquei quietinho pra tentar concentrar, porque o negócio tá insano ali na frente. Vou me sacrificar, galera. Cara, nossa, Vitor, pra que os RPG, amigo? Não precisava dessas coisas, não? Pô, Vitor, não precisava usar RPG, cara? Não concordo com você nesse quesito, que é isso, cara? Deixa eu aqui. Não consegui nem atirar, velho. Tinha uma torreta ali. E a torreta era do Vitor, tá? O Vitor jogando pra caramba mesmo, velho. Não sei quem era você. Peguei o tio Stu. Boa, mano. Agora eu representei. Vamos lá, convenhamos, tá? Primeira partidinha, eu apanhei, apanhei, apanhei e apanhei. Agora foi um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu não tinha granada, etc. Se eu tivesse uma granada, quem sabe, seria até um pouquinho melhor em alguns momentos ali, né? Vou fazer umas killzinhas. Mas eu não tinha granada. Peguei um preset. Olha, o que é isso, cara? 29 barra 16. Eu fui o que mais matei no time. Como é que matei na partida, não? Não, 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 não. Calma aí. Calma aí, que finalmente desencantei. É isso. Depois de três partidas apanhando, eu desencantei. Então, é isso. Meus queridos, tá aqui o nosso videozinho do primeiro multiplayer aqui do COD, tá? Eu quero trazer a campanha aqui pro canal, só não sei se eu ainda trago ela completa em vídeo ou em live. Tô ainda um pouco nessa dúvida. Mas a gente deve trazer a campanha muito em breve aqui no canal também. Completinha, 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 porque eu adoro a campanha. E claro, vamos jogar também o modo Zombies, tá? O modo Zombies também vamos jogá-lo. Podem ver que tá aqui o modo Zombies. A gente vai jogar o modo Zombies também pra ver como é que está esse modo Zombies. Mas é isso, meus queridos. Agradecimentos novamente ao Activism por ceder a chave pra gente. E é isso, meus caros. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. Obrigado.